Olá, meu nome é Marcos Vieira e sou especialista de pianos acústicos da Yamaha Musical no Brasil. Nesse vídeo mostraremos como você poderá criar playlists em seu piano de esclavia em spaya. Vamos lá? Primeiro, certifique-se que um pendrive esteja conectado à porta USB do de esclavia. Toque em Songs para selecionar a pasta desejada e depois o álbum ou música que deseja incluir na playlist. Na tela do estilo ou música desejada, toque nos três pontinhos, selecione o álbum ou as músicas escolhidas e toque nesse ícone. Após isso, selecione a playlist para onde a música será incluída. Caso não existam playlists, crie a sua playlist inserindo um nome de sua preferência. Repita essa etapa em todos os álbuns e músicas que você preferir. Esse recurso está disponível para as músicas inclusas no de esclavia em spaya, músicas baixadas e aquelas que foram gravadas diretamente no piano. Após essa etapa, toque em Songs e depois em Playlists para encontrar a playlist desejada. Pronto! Agora você poderá escutar sua playlist preferida no de Esclavia Inspire. Até mais!